Corisco, filho de uma égua, sai da toca, seu desgraçado, e vem brigar como homem, seu covarde! Covarde é você, macaco do cão, filho de uma égua! Você sempre só teve foi conversa, hoje você vai comer chubo! Covarde é você, macaco do cão. Um dos ensinamentos mais profundos na arte da guerra e da guerrilha consiste na destruição dos símbolos reverenciados pelo inimigo, isto como maneira de quebrar os ânimos e espalhar o terror. E foi exatamente o que aconteceu no estado da Bahia, no mês de junho do ano de 1929, quando Lampião e seu bando atacaram a estação ferroviária. No início do século XX, as ferrovias eram sinônimo de desenvolvimento. As partidas e as chegadas das locomotivas despertavam a euforia na população e animaram o comércio. A estação virara um mercado persa de intenso convívio social. Mas para os cangaceiros, nada mais era do que um ponto de chegada das volantes no sertão. O bando de Lampião, na década de 20, cresce e se fortalece com os ingressos de Corisco e dos irmãos em Grácia, Cirilo e Antônio, os bandoleiros temidos. Experientes e com atuação no norte da Bahia, o bando evita vilas maiores e cidades, lançando terror e medo em fazendas e arruados. Quem se recusa a pagar por segurança, resgate ou pedágio, tem a propriedade insediada, como um aviso ou animais abatidos a tiro de fuzil, como represária. Lampião sabe que não terá sossego e espera por acuxo por parte das volantes. Sabe também que as trompas deslocadas da capital chegam a Caatinga, não apenas para as estradas de barro, mas também pelos trilhos. Destruir uma estação ferroviária teria uma grande dimensão e iria enfraquecer o símbolo do inimigo e a sua capacidade de força também. Em uma certa manhã, a cidade de Itumirim desperta, não com o apito do trem, mas com o desfilado dos bandoleiros bem armados e apetrechados, com seus chapéus de couro de aba grande dobrados para trás, como uma única missão. Destruir a estação ferroviária daquele lugar, porque sabem que ali, os trens costumam despejar os soldados das volantes. Atônitos e temendo pelo pior, os funcionários da estação são afastados do trabalho e retirados do lugar, para assistirem de longe à destruição do orgulho da cidade. O ponto não só de desembarque dos soldados, mas também de venda e troca de mercadoria, de convivência e de consagramento social. Quebrei tudo e amontei tudo aí do lado de fora e faço uma fogueira! Enquanto a estação ferroviária queimava, o capitão Virgulino requisita cavalos e burros que sirvam de montaria. O bando parte, deixando para trás a estação ferroviária em chamas e o governo da Bahia, furioso com os despachos do telégrafo, dando conta da ineficiência da polícia no combate ao banditismo na Caatinga da Bahia. A polícia muda de tática. Diante da inutilidade de dar combate a Lampião, com soldados e oficiais que desconheciam o terreno, tem a iniciativa do tenente Manuel Campos Menezes, nascido em Chororó, que apresenta ao comando o seu plano. Quero uma força composta de soldados da corporação e de soldados contratados. Homens da região, sertanejos, calejados e acostumados com o bioma da Caatinga. Que não se desespere e saiba procurar e achar fontes de água e alimentos. Não quero corneteiro. O que eu preciso mesmo é de um rastejador. A mudança na sua volante foi a incorporação de um tal José Félix, rastejador famoso, de temperamento frio e ambicioso. Enquanto o tenente Menezes põe seus homens no rastro do bando de Lampião, Corisco se afasta por uma temporada para se dedicar a dadar. Mas isto foi por pouco tempo. O tenente Menezes tem bastante dificuldade em adestrar aquela tropa. De um lado, ele lida com homens que não estão acostumados com aquele ambiente. Do outro, ele lida com sertanejos, homens simples, que dificilmente saberiam manusear um rifle ou um fuzil. Mas isto não seria um impedimento. O rastejador dá uma volta pelo matagal. E volta entusiasmado, pedindo para que o tenente reunissem os homens, pois havia rastro dos cangaceiros a pouco mais de uma légua de distância. Junte a tropa, senhor Alvoroço. Tem rastro do bando a menos de uma légua daqui. Uns vinte homens. Não demora muito. Nos domínios do município de Jeremuabo, a volante do tenente Menezes se divide em duas, com o intuito de cercar e prender os cangaceiros. Em uma das equipes, estava o temido... José Serra Negra, inimigo declarado de Corisco. Ao avistar o cangaceiro, a uma certa distância, o homem não se contém, e os barulhos de tiro enrompem catinga adentro. Corisco, filho de uma égua! Sai da toca, seu desgraçado! E vem brigar como homem, seu covarde! Covarde é você, macaco do cão, filho de uma égua! Você sempre só tem poe e conversa! Hoje você vai comer chumbo! E com a impulsividade daquele homem, o tenente Menezes ver esvair-se a oportunidade de matar Lampião, tendo em vista a grande quantidade de homens baleados na seu contingente. Por outro lado, Lampião fez soar o seu apito, e o bando desaparece por completo. E com a impulsividade daquele homem, Obrigado.